O delegado federal afastado, Protógenz Queiroz, que acabou de ser eleito deputado federal com a ajuda dos votos do Tiririca, porque do contrário não conseguiria ser eleito, tem nada mais, nada menos que sete imóveis. Em dez anos de carreira como delegado da Polícia Federal, ganhava R$ 14 mil por mês. O interessante é que em sua declaração ao TSE, nos seus bens, o total de valor dá R$ 834 mil, sendo que apenas uma casa em Niterói é avaliada em mais de R$ 1 milhão, e ele tinha declarado um valor de R$ 200 mil, ou seja, cinco vezes menos. O interessante é que também guarda R$ 284 mil em dinheiro, por que será, né? Não confia em banco, quem guarda tanto dinheiro em casa? E tem R$ 10 mil em uma conta na Suíça. No caso dessa casa em Niterói, localizada no mirante de Camboinhas, e que ele declarou valer R$ 200 mil, ela fica situada em uma região de mansões, e inclusive mansões com metragem inferior a essa, que tem R$ 1.115 metros quadrados, são avaliadas em mais de R$ 1 milhão. Então, qual a lógica? Se ele possui uma casa maior, vale cinco vezes menos que as outras? Declarou também ter um apartamento no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, avaliado, segundo ele, em R$ 100 mil. Só que pesquisando na internet, uma kitnet de 28 metros quadrados, está anunciada por R$ 390 mil. E ele não informou o tamanho do apartamento, mas com certeza. R$ 100 mil é um preço muito abaixo do real. Também declara ter um apartamento na Asa Norte de Brasília, ao valor de R$ 76 mil. Novamente, uma simples kitnet na Asa Norte do plano piloto custa R$ 110 mil. Não faz sentido. Apartamento é mais caro que kitnet. Bom, Protógenes Queiroz também foi condenado a três anos e quatro meses por crimes de violação de sigilo funcional e fraude processual. Só que agora, como vai ser deputado federal, tudo vai correr no Supremo Tribunal Federal. Vai ter foro privilegiado. E é interessante que uma pessoa que tem ojeriza ao sistema financeiro, que quer, digamos, combatê-los ricos e poderosos, e, principalmente, que foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil, imagino que deva se considerar um comunista, tenha tantos bens e ainda com valor errado. Quem votou no Tiririca nem faz ideia de quem seja Protógenes Queiroz, mas, certamente, ajudou a elegê-lo. E, como comunista, o senhor Protógenes é um ótimo capitalista, que tem muitos bens, muito dinheiro, faz bom uso de todos os benefícios do capitalismo, coisa que os comunistas adoram criticar. Obrigado.